Gente, eu dei uma corrida aqui em volta da casa, por isso que eu tô suando, porque daqui a pouco eu começo o meu treino com a Adílio. E hoje, ó, vou treinar a perna e a asinha de morcego, porque ninguém merece. Então se liga que vai começar o meu treino online agora com a Adílio. E se você curtir, me acompanha e treina com a gente. Vamos cuidar desse corpinho. Oi, Alessandra! Beleza! Tudo bem? Beleza! Como é que passou do outro treino? Travada! Ficou dolorida aí? Fiquei um pouquinho dolorida, mas eu acho que é normal, né, Adílio? Tanto tempo sem ir na academia? É normal. E são estímulos novos também que você nunca tinha dado. Seu corpo vai adaptando a nova rotina sua agora de treino com técnicas. Ô, Adílio, lembra que naquele treinamento, naquele cronograma que você criou pra mim, a gente pode hoje fazer a perna e o tchauzinho, o asinho de morcego? Isso! Hoje o foco do treino vai ser esse. A gente vai trabalhar a parte da frente, o quadríceps e todo o membro superior. Vamos dar o foco no tríceps e principalmente nas suas costas pra corrigir a postura. Beleza! Bora? Vamos lá? Vamos iniciar? Vamos lá! Vamos lá, Adílio, pra mais uma aula. Vamos lá pro nosso próximo treino. O que vai ser hoje? O treino hoje a gente vai focar um pouquinho mais no quadríceps, que é a parte da frente da perna. Aqui, né? O nosso outro treino foi focado na cadeia posterior e glúteo, então hoje você vai sentir um pouco isolado mais a parte da frente e pra trabalhar um conjunto geral, intercalando um treino com ênfase em quadríceps, outro mais ênfase em posterior. Tá, e aí? Sabe aquela cadeira que eu te pedi? Sei! Ela tá aí? A gente vai dar pra frente hoje. Aqui dá pra você ver? Isso! Dá pra ver, tá bom. Ó, deixa eu sentar pra você ver. Aí nós vamos fazer a extensora. Lembra a extensora que tem lá na academia? Ah, aquela coisa assim. A gente vai simular ela aí, só que tem uns detalhes pra gente fazer que você vai sentir diferente. A gente vai trabalhar a musculatura lá perto do seu quadril. É o Helio Pessoas que ele chama. Vamos lá pro próximo, então? A gente vai usar o halter. Pega o halter de 5kg que você tem aí. Essa parte, gente! Agora a gente vai fazer o agachamento. Você já pegou a técnica lá na cadeira. Agora a gente vai pôr ela em prática no agachamento livre. E aí, sentiu um pouquinho aí ou não? Gostou dessa sequência? Gente, pra quem acha que não pinga... Ó, é só... É o segundo exercício, né? Isso, segunda combinação. Tá sentindo a parte da frente isolada aí ou não? Ótimo. Vamos pro próximo? Próximo. Próximo. Próximo agora, a gente vai fazer peitoral e tríceps. Pode pegar aquela cadeira lá de novo. A cadeira. Ó. Pode colocar a cadeira virada aqui pra mim. De frente pra lá. Contrário. Pra cá ou pra cá? Pra lá. Pra lá. Isso. Aí. Ó. Aí a gente vai simular ela com supino inclinado pra peitoral. Seis. Não esquece da respiração. Sete. Oito. Sem soltar meu dedo lá de trás das costas. Nove. Dez. Onze. Mais uma. Doze. Aí. Pode soltar o peso lá no chão. Vamos fazer um tríceps agora. Agora, mas pensa no tchauzinho que você quer ter. Três. Próximo. Quatro. Pensa no tchauzinho que você quer ter. Cinco. Sem subir tudo. Seis. Feche o cotovelo. Sete. Doze. Aí. Sentiu o tchauzinho aí, o peitoral? Isolado? Não sentia. Finish hoje? Finalizamos hoje? Graças a Deus, gente. Valeu a aula, Adilho. Obrigado, Alessandra. Até a próxima. Até, ó. Pra quem quiser seguir a Adilho, tá aqui o Instagram dele. E a matéria tá no blog com todos os detalhes dessa aula. Beijo. Tchau, Adilho. Tchau. Tchau, Adilho.